O desperdício é um hábito, e hábito a gente só muda com educação e conscientização das pessoas, né? A gente podia juntar a fome, a vontade de comer e dar met, igual fazem esses aplicativos de paquera, por exemplo, né? Então daí nasceu a nossa plataforma do Comida Invisível, que ela conecta pessoas, empresas, grandes indústrias, com ONGs, causas e pessoas para fazer essa distribuição dos alimentos. Durante muito tempo, uma empresa ou um empreendedor com propósito social gerava a desconfiança dos investidores. A boa intenção podia atrapalhar os resultados financeiros. Hoje, em tempos de ESG, defender uma causa virou prioridade, um diferencial competitivo. Afinal, entrou na agenda global valorizar projetos ambientais, sociais e boas práticas de governança nas empresas. O mais interessante é que, além de dinheiro, as startups de impacto estão atraindo talentos da nova geração e não querem mais trabalhar em companhias que sejam indiferentes às dores da sociedade. Para mim, a tecnologia é o meio capaz de escalar propósito. E foi isso que a Daniela Leite fez ao criar o Comida Invisível, uma plataforma que conecta quem tem fome com quem tem alimento sobrando para doar. Para a Daniela, combater a fome talvez seja hoje a questão mais urgente do país. É o propósito que alimenta o corpo e a alma também dos negócios. Dá só uma olhada nesse bate-papo. Então, isso tudo começou numa indignação num momento de lazer. Eu estava lá em casa com Pedro, meu filho, e a gente queria fazer geléia. E para fazer geléia, precisava de frutas maduras. E aí, fui pesquisar algum lugar que vendesse frutas maduras e caio num box do Cea Géspia. Aí, liguei, perguntei se eles tinham frutas maduras, disseram que sim, e se podiam me entregar. Eles falavam, poxa, mas por que você não vem até aqui? Eu falei, ah, que boa ideia, vou levar meu filho. E aí, a gente foi até lá. E chegando no Cea Géspia, eu começo a ver, ao lado dos box, pilhas e mais pilhas e mais pilhas. Mamão, abacaxi, pimentão, manga, tudo jogado ou na frente dos box ou em caçambas de lixo. E aí, frutas e legumes estragados ou não? Não, tudo bom, tudo ótimo. Tudo em ponto assim, que seria o ponto para consumo mesmo, sabe? Ele talvez estivesse um pouquinho mais maduro, com uma manchinha ou outra. Ou, às vezes, não é muito bonito, ele está meio deformadinho. Exatamente, mas super próprio. Era esse tipo... Perfeito para o consumo. Perfeito para o consumo. E aí, a gente, olhando para aquilo, eu fiquei absolutamente indignada. Porque quando eu vi uma pilha de mamão, especialmente, eu não via mamão. Eu via rostos de pessoas que podiam ter aquele alimento e aquele alimento estava no lixo. Eu tirei uma foto dessa cena. Essa cena não saía da minha cabeça. Eu cheguei em casa e falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E lembro de ter mandado um e-mail à época para o presidente do Sagesp, para o diretor de sustentabilidade, para o diretor de comunicação. E um dia, eles me chamaram para uma conversa, me receberam lá. E me contaram desse problema que é o desperdício de alimentos lá, né? Se você for pensar, o desperdício de alimentos, eu acho que talvez seja um dos maiores problemas do mundo hoje. Sabia? O mundo inteiro desperdiça 1,6 bilhão de toneladas de alimentos. Eu não tinha ideia. Você tem ideia de quanto é 1,6 bilhão? Eu não tenho a menor ideia. Só que aí a gente fica pensando no crescimento da população. Alimentar toda essa população é um dos grandes desafios do mundo, né? E aí, se a gente pensar, em contrapartida, esse desperdício todo... Pois é, a conta não fecha, né? Eu peguei esses 1,6 bilhão de toneladas e eu fui encher boings, para ver quantos aviões a gente encheria. A gente enche 11 milhões e 400 mil boings. Nem existe essa frota no mundo. Se a gente colocasse um do ladinho do outro, assim, eles dariam 20,9 voltas em volta da Terra. Metade disso mataria a fome do mundo. É bem essa questão que você falou. Isso é o desperdício por ano? Por ano no mundo. Se desperdício fosse um país, ele seria o terceiro país mais poluente no mundo, emitindo 3,3 milhões de gás de efeito estufa no planeta. 30% de tudo que a gente produz vai para o lixo sem nunca chegar na mesa de ninguém. E se a gente for falar de valor financeiro, isso equivale ao PIB da Austrália por ano. É um ponto... Se eu não me engano, é 1,6 trilhão de dólares. É astronômico. E dá para fazer alguma coisa. E dá para mudar essa história. Sabe, tem... A gente tem visto que basta... Eu acho que, assim, desperdício é um hábito. E hábito, a gente só muda com educação e conscientização das pessoas, né? A gente atua por meio de uma plataforma, né? Que conecta quem tem alimentos bons com quem precisa deles. Mas justamente, no fundo, no fundo, a gente está fazendo ali um trabalho de educação. Um trabalho de conscientização. Então, comida invisível começou dessa forma. Só que essa forma não escala. Não é? Aí a gente precisava de algo que escalasse. E eu pensei, falei, poxa vida, a gente podia juntar a fome, a vontade de comer e dar met. Igual fazem esses aplicativos de paquera, por exemplo, né? Não juntam as pessoas. Total, é juntar as duas pontas que estão se procurando, né? Exatamente, exatamente. Então, daí nasceu a nossa plataforma do Comida Invisível, que ela conecta pessoas, empresas, grandes indústrias com ONGs, causas e pessoas para fazer essa distribuição dos alimentos. Eu acho que, assim, a tecnologia me chamou e eu sempre gostei de tecnologia. Eu sempre achei que era... Eu vi ali um grande potencial, sabe? Um... É um auxílio muito grande quando você tem um problema muito grande. Sabe o que a gente fala, normalmente, que as pessoas não têm que se apaixonar pela tecnologia, têm que se apaixonar pelo problema. E aí a tecnologia é uma ferramenta para solucionar. Mas o problema tem que... Você tem que saber o que você quer fazer com ele, né? Exatamente, exatamente. Porque não adianta... Não é a internet mudou a vida das... Mudou a legislação, mudou... Não, não. A internet, ela é um veículo. Eu concordo super contigo. É, é. E qual o problema a gente pode agir usando esse veículo? Potencializando, né? Tornando mais forte. É isso que vocês estão fazendo, escalando o propósito. Vocês têm um propósito muito forte, muito bonito de transformação. Mas com essa escala, pode sim transformar o mundo, né? Exatamente. E, assim, empreender não é fácil. É, pois é. Não é fácil. São cinco anos, assim, você vai e vem e ajusta e faz. Mas é uma satisfação tão grande. Você vê que, por exemplo, a gente conseguiu já recuperar 150 toneladas de alimentos. A gente já impactou, assim, com esses alimentos, muita gente. Muita gente. São 400 ONGs dentro da plataforma, recebendo alimentos. E na plataforma, se você contar a quantidade de beneficiários dessas ONGs, dá mais de 2 milhões de pessoas. Em quanto tempo? Cinco anos. Nossa. Cinco anos? Não. Desculpa. Não é cinco anos, não. Cinco anos, existe o Comida Invisível. Como tecnologia mesmo, nós estamos falando de dois anos com a plataforma. Que aí você consegue mensurar todos esses dados. Sim, sim, sim. É muito legal. É dois anos. E aí... Não, em dois anos a gente recuperou tudo isso que eu te falei. E aí, certamente, você ainda não chegou na qualidade, talvez no salário que você ganhava como diretora jurídica. Mas eu estou bem longe. Mas a satisfação. Como direita jurídica. Não, eu estou bem longe disso. Mas a satisfação é... Assim, não dá para pôr em palavras. Sabe? Às vezes eu olho e falo... Era isso que eu tinha que fazer da minha vida mesmo. Sabe quando... Acho que aquela pilha de mamão no C.A. GESP, quando eu te disse que eu não via mamão, eu via rosto de gente. Ali eu encontrei o meu... Talvez o meu propósito de existir nessa vida, sabe? Tipo, eu não posso fazer outra coisa que não seja isso. Me dá uma alegria enorme acordar todo dia. E embora todos os problemas que se tem, né? Na plataforma e tal. A gente vê que a gente está minimamente fazendo uma diferençazinha. Tchau. 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 Tchau.